Ele é ator e apresentador. Eu vou começar com Bento Ribeiro. Olha só, Bento Ribeiro, que é um bairro... É, isso. Um bairro do Rio de Janeiro. Foi onde saiu o Ronaldinho, o fenômeno, né? Ele veio do lado de Bento Ribeiro, né? Ele nasceu em você. É, é, sim. É o segundo fenômeno que vem, né? De Bento Ribeiro. Agora, eu tô vendo você agora de perto aqui. Sim. Você é um rapaz bonito. Ô, obrigado. São seus olhos, são seus olhos. Não são seus olhos, que são azuis. Dá um close. Dá um close. Bonito, rapaz. O que é isso? O que é isso? Para. Não, é verdade. Puxou a mamãe, claro. Não fala isso. Não, o João Baldo também é um homem bonito, João. E talentoso, né? Que recomendação os seus pais lhe davam na infância e que você ficava intrigado? Vou te falar, Jô, porque se crescendo os pais, eles são bem superprotetores, não é mesmo? E tipo, eu morava na ilha, né? De Itaparica, eu morei nove anos lá na ilha. E aí sempre quando, e sempre bate uma brisa lá, né? Então minha mãe, meu pai, eles sempre vinham sereno. Cuidado com o sereno. Tudo é o sereno. Sereno, sereno. Eu achava que era um pedófilo argentino que morava lá pela ilha, entendeu? E aí eu sempre ficava meio com medo. Que diabo é esse sereno, né? Onde é que vai vir e tal? Mas era o vento, na verdade. Eu acho que sereno é uma expressão que só existe no Brasil. É, né? Sereno. Sereno. Tipo, saudade, né? Cuidado com o sereno. É, sim. Leva um suéter. É, leva um suéter pro sereno. E lá o argentino, o pedófilo, na esquina. É, sou sereno, assim. Tava ele lá. Vamos fazer um caço de amor com ele. Sereno. Devia ser uma coisa apavorante. Que idade você tinha? Olha, eu nasci em Portugal, aí fui direto de Portugal com um ano de idade, assim. Minha mãe só fez parir lá e aí já fui embora pra Itaparica. Fui morar nove, morei nove anos na ilha de Itaparica. É tipo aquele filme Náufrago, do Tom Hanks, sabe? É uma ilha só que sem a bola pra você conversar, não tinha nada pra fazer lá. Só vocês moravam em Itaparica, não? Não, era, não, tem uma ilha que mora uma galera, mas não tem, não tem, não tem uma banca de jornal, não tem um cinema, não tinha uma locadora, não tinha nada, entendeu? A gente tinha que ir pra Salvador de Itaparica pegar um ferro e boa, tipo, e no cinema era uma programação de duas semanas de antecedência. A gente chegava lá, o filme já tinha saído de cartaz, porque ia visitar a avó, ia visitar a galera, não tinha mais. O filme. É, o filme, pô. Agora, por que a saída a Portugal pra essa aparecência? Eu acho que, não sei, meu pai devia estar viajando a trabalho lá, ou morando por lá e aí... Em Portugal. É, um pouquinho, e aí minha mãe engravidou por lá e... Não foi na mesma época da Alemanha, então? Não, não, aí Portugal, é, aí Portugal, nove anos, de Portugal nove anos na ilha de Itaparica, e aí de Itaparica pra Alemanha e da Alemanha pro Rio de Janeiro. Foi. Você, eu acho que eu não conheço a sua mãe, mas você certamente herdou um lado de humor que o seu pai tem, que é um humor muito, muito, como é que se diz? Muito, o francês chama de panse à rir, ou cara de pau, stone face, stone face, e vai dizendo as barbaridades todas. É, é porque, né, tem um programinha que a gente faz lá e a gente fica, né, falando aquelas barbaridades e tal, é uma coisa mais... É, mas, sim, é, pode ser cara de pau, né, não sei, mas... Não, cara de pau não traduz bem. É que, ah, que tem pessoas que contam a piada e elas começam a rir. É, deve ser... Não sei o que, foi aí, no palito, no cu do papagaio. Você não, você dá o desfecho e deixa que os outros se manifestem. Agora, como é que é o negócio? Você disse que teve uma adolescência de peso. Então, Joa, isso, era bem cheio, era mais gordinho, assim, era... Não, era bem gordo. Por que é esse preconceito de usar a palavra gordo? Eu vou te dizer, os médicos me classificavam como morbidamente obeso. Não é muito melhor ser gordo? É, bem, super gordo, né? Ser super gordo, não é? Porque nunca se chamaram de morbidamente gordo. Quando vem morbidamente tem obeso depois. É, eu era bem gordo, eu cheguei a pesar, tipo, uns 137 quilos, Joa. Foi o meu auge, assim, de gordura. Era tão gordo que não tinha uniforme para mim no colégio. Eu tinha que esperar. Vamos ver as fotos aqui, porque isso aí só corre a gente. Isso aí era mais pequeno, meu pai, sem camisa, mamãe do lado. E eu ostentando uma pancinha. Sua mãe é uma mulher bonita mesmo. Não estava errado. Esse aí é um pouco mais novo. O meu avô aí está caminhando para a gordura, entendeu? Para... Caminhando mais, né? Tem mais foto? Não sei, tinha mais? Esse sou eu já... Se vê-se embaixo, tinha mais coisa. Ao lado de quem? Ao lado do Sereno? Desculpa, é uma brincadeira. Porque ele está te abraçando com muito carinho. Esse é o meu padrinho. Reninho, eu vou enterrar uma foto com o teu Sereno. Maravilha. Agora, isso é brinco, isso não é nada, matéria de seguro. Não, teve mais estágios que não estão aí nas fotografias. Eu tinha no colégio, eu tinha que fazer o uniforme sob medida. E aí eu andava com roupa normal de gente. Eu era confundido com os professores lá, tipo... Porque não era gente, o gordo não é gente. É. Vou te mostrar uma fotografia minha. Eu cheguei a pesar de 160 quilos e aí perdi 80. Ou seja, quanto você pesa hoje? Uns 77. Não perdi você, tranquilo. Quer ver? Olha lá. Está bem aí. Aqui eu estou bem, mas apesar do incentivo que eu recebo agora, ao ver a foto, todo mundo... O pessoal preferia a outra versão. A do lado, que eu estava com 160. Mas aí 160 não dava mais. Aí eu perdi 80, depois engordei. Fui a 120 e agora estou me equilibrando na corda bamba dos 94. Você está ótimo. É um preço que eu não me lembro de ter tido nunca. Talvez aos três anos de idade. Mas enfim. E aí você... Como é que você... Por que é que você engordou? Eu engordei porque eu era safado. Eu não tinha, tipo... Não tinha vontade de fazer nada. Eu comia. Um passatempo de gorda ia ficar abrindo a geladeira vazia de noite. Sempre esperando que tenha alguma coisa lá. Aí você vai, a ave fica olhando. Aí não tem nada. Aí você fecha de novo. Isso precisa de comer pra cacete. Não comia muito. Isso é maravilhoso. É um belíssimo começo de capítulo. É isso. As pessoas de madrugada abrem e ficam hipnotizadas olhando. Aí você vai, assiste TV e volta de novo. Aí não tem nada ainda. Aí você fecha a geladeira. E você fecha na esperança que as coisas se materializem. De repente eu perdi alguma coisa na primeira olhada, entendeu? Aí na segunda eu acho, um iogurte, alguma coisa assim. Aí eu continuo olhando. E aí eu comia vorazmente, assim. Mas comia o que vorazmente? Eu nunca fui muito de doce. Eu nunca gostei de chocolate, assim. Eu sempre comia salgada. Era muito... Eu almoçava. Aí fazia lanches homéricos. Era tão... Era muito... Era muito... Meu batizado foi no McDonald's. Tão gordo que eu era. Vou te dizer, viu? As pessoas me perguntavam. Você sentava perto de quem na aula? Perto da turma inteira. Você não tinha... Eu era bem... Aí eu tinha que comprar roupa. Quando eu comecei... Eu ia na casa das pessoas, eu quebrava tudo. Eu sentava. Na cama, quebrava. Eu tinha que comprar roupa em lojas... De gente... De lojas de... Não, você quer que eu que te amo, não? Loja de gordo. É, mas... É, mas era muito escroto. Porque tem uma loja de gordo... Que se chama Varca. Já viu? Não sei. Por que esse nome, né? Sim. Hoje em dia, não mais. Mas já fui... Muito cliente. Tá, tá. Que eu chamava... Al Gordel. Al Gordel. Vamos ao Gordel. Sim, era. Você foi freguês lá? É, fui. Eu ia lá em todas. Loja do Gordinho, loja não sei o que lá. Tem loja do Gordinho também? Tem, tem. Em Salvador, eu fui numa. Que era a loja do Gordinho. Eles não se esforçaram pra bolar um nome. Era só isso. Loja do Gordinho. E tinha coisa pra gordo? Ou o dono é que era conhecido como Gordinho? Não. Escuta, eu não tô vendo nada aqui tamanho grande. Não, eu que sou o Gordinho. A loja do Gordinho. A loja do Gordinho. Os Estados Unidos, a primeira vez que eu fui, eu tinha, eu tinha com o meu pai, com a minha mãe, eu tinha 12 anos. E aí tinham umas lojas, uma cadeia de lojas, que se chamava The Fat Man, The Fat Man Store. Aí, quando eu voltei lá, anos depois, já era considerado quase um crime de lesa majestade chamar, usar a palavra fat, que eu acho um absurdo. E eu olhei, aí não. Aí passava a se chamar, sabe como? Roupas imperiais. Roupas imperiais. Como se todo imperador fosse gordo. Naquela época, né? E é big, o cara é big and tall. Mas gordo não se usa mais. Eles têm essas frescuras, assim, né? De politicamente incorreto, dessas coisas e tal, né? Eu falei aqui outro dia que, realmente, as únicas pessoas que deviam se preocupar em ser politicamente corretos são os políticos. É, né? E são os que nos preocupam. Não os comediantes ou humoristas. Teve apelidos nessa fase? Não, eu era o gordo, mas eu tentava usar a minha gordura pra cativar as pessoas, entendeu? É, é uma... É, então eu, tipo, eu fazia mais. Mas eu impedia um certo bullying, que agora tudo é bullying, né? Pras pessoas, né? Você dá um tiro num cara, é bullying. Não é um assassinato, é bullying agora, entendeu? Espanca alguém, não espancou, é bullying. Bullying. Você tem uma linha divisória. Mas aí eu não sofria nenhum bullying, nenhuma perseguição, assim, porque eu meio que me escrachava já. Eu pegava a barriga e desenhava com a cara e, ah, chacoalhava pra professora. Porque eu era péssimo aluno, né? Isso é difícil de acreditar. Eu era péssimo, péssimo. Eu odiava estudar. Em tudo. Teve uma vez que eu fui reprovado em todas as matérias. Todas as matérias. Não passei nem educação física, nem nada. E aí... E aí, uma vez, cara, foi tão louco que eu... Meus pais, eles falam, meu filho vai morar na sarjeta, não tem salvação, vai morar aqui em casa até os 40 anos de idade, pedindo dinheiro, entendeu? Você morou com seus pais até que idade? Morei até uns 25, aí saí... Normal. Não, eu saí de casa, porque eu me apaixonei por uma mulher, e saí e fui morar com ela com 17. E gordo. Gordo. Eu tinha emagrecido um pouco, aí dei uma... Uma... Perdi a virgindade, né? Dei uma zinha, e logo me apaixonei. Logo... Uma menina linda ali na primeira feira, olhando, rindo. Como é seu nome? Taline. Como é? Taline. Desculpa, estava sem microfone. Taline. Taline. Isso. Maravilha. Linda moça. Linda, linda, linda. Rindo de você. É, sim. Tudo bem. Tudo bem. Essa eu perdi. Pertuável. Mas enfim, e aí você depois que... Então, aí me apaixonei, sabe aquele negócio? Primeira foi a primeira, né? Então eu me apaixonei loucamente, eu tinha que morar junto com ela, entendeu? Aí morei, mas aí engordei de novo. Engordei de 80 para 115 nesse relacionamento, porque é... Então estava bom. É, eu só comia e comia. E... Fazer nada. Ah! Só comia e comia. É, eu não fazia... Quer dizer, comia e depois comia. É, isso. Às vezes a ordem invertia, mas não fazia muita diferença. Da mesma coisa. Aí engordei de novo, aí voltei, aí terminei o relacionamento, voltei para a casa dos meus pais, aí só fui sair de novo de lá com os 25, os 24, 25, um troço desse, entendeu? Aí saí de lá. Você tem cara de muito menos do que isso. Pô, é. É verdade, ou é? É o Botox, né, que eu estou aplicando aqui de vez em quando. Não, muito duro. Obrigado, viu, João. Parece menos mesmo. Que tipo de filme você gosta? Então, eu gosto mais de filmes de terror, filme de suspense, filmes de... que tem morte, zumbi é um tema que eu gosto bastante. Zumbi você gosta? Zumbi, eu acho irado, essa realidade onde todos, né, viram mortos vivos e você tem que sobreviver. É, eu sinceramente, de tudo isso que você falou, eu também tô, tô dentro. Menos zumbi. Zumbi. Zumbi você não gosta. Eu acho que figurante zumbi é uma das piores coisas que eu já vi na minha vida. Que pra chamar a atenção estão todos os zumbis andando pra um lado. E o filho da puta do figurante tá indo pro outro lado. Que ele acha que vai aparecer mais. E outra coisa, o zumbi não corre, nunca. É, isso é, ele tá num estado meio zumbificado, catatônico, né, ele ó, 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 e ele quer comer cérebros das pessoas, né, isso que eles gostam. É, olha, há muito tempo eu vi um filme num cinema do Rio, bem vagabundo, que se chamava os mortos-vivos da ilha de Curaçal. Olha, isso eu nunca vi. Isso eu nunca vi, Jô. É bem antigo, mas, ó, se alguém tem possibilidade de acessar e ver os mortos-vivos da ilha de Curaçal. Era bom o filme? O filme, ele ganhava pela quantidade. Porque a ilha toda só tinha zumbi. Só tinha zumbi. Só. Então, não tinha quem eles matarem mais. Eles só viviam zumbizando pela ilha. Sem fazer porra nenhuma, agora, isso era pela cara. Isso é. Esse, realmente, era de uma criatividade. Agora, filme de vampiro, qual foi o melhor que você viu? Blade. Você ouviu Blade? Sim, claro. Blade. O Wesley Snipes. O Wesley Snipes, isso, exatamente. Ele duvida. Não, eu não sei, porque é meio... Eu vejo tudo. É meio o quê? É meio peculiar o gosto, né? Não sei se todo mundo gosta desse filme Blade. Ninguém gosta. Ninguém gosta, né? A não ser os milhões de pessoas que foram assistir. Eu acho um absurdo a gente ficar se fixando nessas coisas. de zumbi, porque não existe. Agora, vampiro... Vampiro, eu não sou muito, eu não me amarro muito, não. Eles são meio britânicos, sempre, né? Meio... Meio... Não sei, aqueles... aquele púscolo, esse negócio, eu não me amarro muito. Eu acho meio... Eu também... Dá licença. Eu acho meio... Eu também não. Sabe por quê? Porque são uns vampiros que não querem ser vampiro. Eles querem se integrar à sociedade. Namorar, tratar bem as moças. É, defender. Não é isso? É verdade. Eles saem no sol, eles brilham. Onde você já se viu? Você tem uma mitologia, brincar desse jeito com a mitologia dos vampiros, você entendeu? É tudo viado, virava tudo viado. É, virava por ferida. Bate à luz, ah... Pelo amor de Deus. Bom, mas agora tem, serviço de vampiro. Pra mim, o melhor que foi feito, chama-se... Melhor ainda do que... O do... Blade. É, melhor que o Blade, melhor que o do... do Martin Scorsese. Não. Quem é que filmou, meu Deus, o... Dança dos Vampiros? Não. A Dança dos Vampiros? Não, A Dança dos Vampiros é uma comédia maravilhosa. Drácula. Drácula de Brasileiro. Drácula de Brasileiro. É. Esse filme, um pouco longo, mas tudo bem. Mas pra mim, o clássico é um filme que se chama O Vampiro da Noite, com Christopher Lee. Você viu ou não? Não, esse não viu O Vampiro da Noite. É do... Quem é que dirigiu, o filme é um vampiro. Você olha, você fala Porra, esse cara é vampiro. É uma direção do Terence Fisher que era de uma produtora especialista em filmes de terror e começou com essa. Era incrível. Peter Cushing fazia o Van Helsing. Van Helsing, pô, um grande caçador. Dá um trabalho se você quer andar com aquela maleta cheia de pico. de estaca, de alho, esse negócio, né? O que você faz? Eu sou pesquisador. Abre, tem alho, estaca. E qual é, então, o melhor filme de vampiro que você viu? Qual foi? Olha, o melhor pra mim é um filme chamado Drink no Inferno. Já viu o Drink no Inferno? Do Tarantino, que tem o Tarantino. Eles vão parar num bar que é cheio de vampiro. Tem umas mulheres vampiras, eles viram uns monstros. Eu acho isso uma sacanagem você chamar aquela gostosa da Selma Hayek de vampira. Ela é vampira lá, né? Ela vira cobra. Ela vira uma espécie de uma... Ela dança com a cobra. Não, ela... A primeira aparição dela, eu acho, assim, significativa do ponto de vista artístico-cultural. E você sabe que a gente pode falar um monte de besteira como se fosse a sério, né? Sim. Porque realmente... Ela tá gostosíssima. Então, eu era moleque na época desse filme, eu ia no cinema. Tem o George Clooney, tem o Tarantino, tem, pô, a maior galera. Tem os mexicanos também. Tem aquele Chichi Chong, do Chichi Chong. Chichi Chong, que são os dois que ficam lá. Aí ele fica na frente do bar. É que é a pussy, pussy lovers. Come on, pussy. Pussy lovers. A gente conversar com alguém que entende das coisas, dá um prazer. Realmente, é um belo filme. Continua perdendo pra isso que eu te falei do Vampiro da Noite, porque é um filme muito sensual. É a primeira vez que você olha e diz, pô, o vampiro come gente também. E a moça se apaixona. Foi o primeiro. Eu gostei muito. E se a gente for continuar nesse papo, a gente não termina hoje, mas eu ainda tenho que te mostrar um filme que eu gostei muito com Clive Owens e aquela espetacular Mônica Bellucci. Vamos lá. Dublagem. Ela tem uma característica especial. É que ela dá de mamar aos tarados. Tem cara que vai lá. Ela trabalha num prostíbulo e a especialidade dela, ela tem uns seis lindos. É dar de mamar. O cara vai, o que você quer? Eu, 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 quero mamar. Vai lá e manda. Obrigado. O que você anda fazendo? Me conta. Então, Jô, eu gosto muito de cinema, mesmo, entendeu? Eu faço aquele programa lá. Eu ia trazer até um DVD do Homem de Ferro, porque como eu não tenho trabalho pra promover, eu ia promover esse filme, entendeu? Que é bem maneiro, o Homem de Ferro, mas eu não tenho aqui. Mas é, mas aí eu não tenho, eu trabalho lá no furo, escrevo umas coisas de cinema que eu queria tentar montar. Porque cinema nacional, aqui às vezes eu, não tem essas paradas assim, entendeu? No cinema nacional. Não tem umas coisas assim, absurdas, violentas, entendeu? Ah, tem. E todos, mas não assim, fantasiosaças, entendeu? Tipo, que você vê um trailer e você fala, putz, esse filme eu quero ver, entendeu? Olha que irada essa sequência, porque quem sustenta, acaba sustentando a indústria, você acha que é a molecada que vai assistir 300 vezes aquele mesmo filme, O Exterminador do Futuro, tanto faz, não tem muito, tanto quanto você vai no cinema nacional aqui, aí você pergunta, o que você foi assistir? Ah, era nacional. Mas era o que? Drama, comédia, era o que? Fé policial, ação, ficção? Não, é nacional. Nacional engloba. Tanto quanto você vai na locadora, eles estão todos numa sessão nacional, eles não estão distribuídos nas suas respectivas categorias. A gente precisa fazer uma campanha pra dividir melhor, senão, às vezes você leva enganado. Tem gente que já, eu me lembro em Nova York, pessoas que entravam, porque as redes de filme de sacanagem, os filmes passavam nos mesmos cinemas que exibiam filmes de arte, Andy Warhol, enfim, e aí tinha pessoas que entravam por engano, estavam acostumadas a ver filmes de sacanagem, eu peguei um filme lá chamado Velvet Elbow, e de repente tinha uma cena que o cara ficava fazendo a barba 35 minutos. E ia pra terra toda, uou, uou, weather women, come on. Pior pornô que eu já vi. um cara fazendo a barba, três horas, assim. É pornô porque é sacanagem com quem tá vendo. Você tá fazendo espetáculo stand-up? Não, Jô, não faço. Mas já fez, nunca fiz stand-up, eu tava tentando, de repente, começar a fazer alguma coisa aí esse ano, mas nunca, nunca tive essa viagem não, porque, sei lá. Deixa eu te falar, eu tenho um sentido, um ser de sentido em relação ao humor e a comediante, né, que é o que faz o humor. Você leva o maior jeito. Porra, porra, que elogio, sério. É verdade. Será que a gente tá de papo aqui, já estourou o tempo, porque você fascina, você segura a coisa. Parabéns. Porra, que isso, Jô. Obrigado mesmo, viu? Olha, fiquei, porra. Não, mas é verdade. Olha só. Porra. Conversei aqui com o bairro Bento Ribeiro, do Rio de Janeiro. Obrigado. Bento, obrigado, manda um beijo pro seu pai. Sim, pode deixar. Daqui a pouco a gente te lua.